No pique do Tik Tok A bonita de Bob, a Ariel e o Oliver Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Não tá ligando pra nada, ela faz a selva Faz carão, ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não Ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não Essa barca não aguentar não Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Não tá ligando pra nada, ela faz a selva Faz carão, ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não A bonita de Bob, a Ariel e o Oliver Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Onde ela chega rouba a cena e também chama atenção Não tá ligando pra nada, ela faz a selva Faz carão, ela faz a selva Faz carão, as recalcadas não aguentar não 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 A bonita de Bob, a Ariel e o Oliver Faz carão, as recalcadas não aguentar não 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 Faz carão, as recalcadas não aguentar não